Galera, presta atenção nesse vídeo aqui, olha esse absurdo Eu sou cliente novo Vai denunciar o motorista, cara Olha o que o passageiro vai falar no final Como vocês puderam ver o absurdo desse vídeo aí que eu acabei de mostrar pra vocês, galera É como o motorista tem sido tratado ultimamente pelas plataformas digitais e também pelos passageiros, galera Que simplesmente não tem dinheiro pra pedir o carro e vão lá e pedem a corrida E querem que o motorista se vire com a forma de pagamento pra colocar pra próxima viagem Onde muitas vezes, galera, um ponto bem importante pra vocês Onde muitas vezes o motorista aplicativo não recebe esse valor Muitas vezes o motorista sai no prejuízo E eu queria aqui alencar três pontos pra vocês muito importantes nesse vídeo Primeiramente, esse passageiro aqui pediu o Uber pra terceiros, né? Ele já tá com corrida pra terceiros Segundo, o cara não tem dinheiro, meu irmão Não pede o carro, gente É muito simples Se eu não tenho dinheiro pra comprar uma calça Eu não vou numa loja chegar lá e pegar uma calça e dizer que vou pagar na próxima Isso não existe E terceiro ponto também muito importante, galera O cara vem dizer que Ah, porque eu sou cliente novo e eu posso Não existe isso, gente Não existe isso E o pior O cara ainda é ameaçar o motorista de denunciar o cara pra plataforma E ainda tem a cara de pau de dizer que o motorista de aplicativo Tá prestando um serviço ruim porque o cara simplesmente não tem dinheiro E quer que o motorista bote pra próxima e se vire aí com a forma de pagamento É muita sacanagem, meu irmão E você, motorista Já aconteceu algo desse tipo com você nas plataformas digitais? Deixa aqui o seu comentário Se não tiver inscrito no canal, se inscreve Ajuda a fortalecer Tamo junto Compartilhem E aí 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 A CIDADE NO BRASIL